Olá, gênios e gênias! Chegamos com mais um resumo da novela Amanhã é para sempre. E não se esqueça, os resumos ditos aqui podem ser alterados de acordo com a edição feita pelo SBT, certo? Então, vamos lá! Eugênia Silva No capítulo 111, segunda-feira, 23 de julho, Fernanda fica paralisada quando Eduardo confessa que a ama. Ele se aproxima para beijá-la e os dois ficam muito apaixonados. Sabem que é a última vez que se verão, pois em breve Eduardo se casará com Erika. E quando isso acontecer, ele promete ir para longe para aprender a amá-la. Chega o momento do casamento de Eduardo e Erika, quando Gardene dispõe a interromper a cerimônia, mas Jacinto fecha a boca dela e a impede de concretizar seu objetivo. Enquanto isso, Fernanda troca olhares com Eduardo e Erika percebe tudo. A Aurora pergunta a Fernanda se Santiago retornará. Echa diz que sim. Também lhe diz que Bárbara foi ver e que insistiu para que a Aurora acompanhe. O casamento entre Erika e Franco está acontecendo, quando chega o momento em que o padre Bosco pergunta a Erika se ela aceita casar com seu esposo. Ela fica calada, faz uma breve pausa e não sabe o que responder. Por isso, todos os presentes começam a murmurrar. E aí, pessoal, o que vocês acharam do resumo de amanhã para sempre? Me contem aí abaixo nos comentários, tá certo? Se inscrevam no nosso canal para mais novidades sobre a novela. E não esquece de deixar o seu joinha. Conheça o nosso canal Fala Gênio, nosso site, o link tá aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.